Festival Nacional, os mais novos sucessos do cinema brasileiro. O que você faria se descobrisse que sua mulher está lhe traindo com seu melhor amigo? Faca de dois gumes. Sexy, envolvente, sedutora, ela vira a cabeça dos homens. Vera Fischeré, doida demais. Político, violento, justiceiro. Quem foi Tenório Cavalcante? O Homem da Capa Preta, com José Wilker e Marieta Severo. Um encontro misterioso, a vida de um homem nas mãos de uma mulher. Antônio Fagundes, Maite Proença, a Dama do Cine Xangai. Em noite de lua cheia, o inesperado acontece. Carlos Alberto Riccieli, ele, o Boto. Festival Nacional, a partir de segunda, dia 21, 9 e meia da noite. A Globo 90 é nota 100.